Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Carol Brasolim, deixei isso aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galera, estou aqui pra mais um amado, idolatrado e aplaudido, nem é tão aplaudido assim, mas eu gosto, porque eu aplaudo, porque eu amo este vídeo de melhor versus pior. Na realidade, esse vídeo não, né? Eu amo essa série inteira, porque desde que ela começou, muitos de vocês me conheceram através deles, dela, né? A série. E é isso, estou aqui hoje pra fazer melhor versus pior brigadeiro. Gente, vou confessar que assim, eu amo vocês, né? Eu amo muito vocês. Que vocês me dão essas ideias de vídeo, então eu já sei que é uma coisa que vocês gostam e que vocês querem. E aí, me pega logo hoje, assim, um dia, que eu estava aqui, né? Linda, maravilhosa, passando minha quarentena de boa. Eu nem queria um brigadeiro, quase. Mas, né, já que tem que gravar esse vídeo, eu vou comer brigadeiro. Mentira, eu tava morrendo de vontade de comer um doce. E aí, eu lembrei que vocês me pediram este vídeo e tudo por este canal maravilhoso, não é mesmo? Eu vim realizar. Então é o seguinte, já abri o aplicativo de delivery, coloquei aqui brigadeiro, encontrou 848 lojas e 5.077 itens. Aí agora, a gente ordena aqui por avaliação e temos muitos brigadeiros de melhor e pior avaliação. Vamos ver qual é a pior avaliação aqui. Então é o seguinte, já encontrei o local com a melhor avaliação e com a pior avaliação. Ambos são especializados em doces e sobremesas. Então, né, mexe com meu coração quando fala isso. E o de melhor avaliação tem a avaliação 5.0. É o máximo que pode se dar em restaurantes no aplicativo de delivery. E o de pior avaliação tem a avaliação 3.6. Não é uma avaliação horrível, até porque, né, doces, sobremesas, fica meio complicado de ser uma coisa muito ruim. Eu acho, pelo menos, eu nunca comi um brigadeiro que eu falei, nossa... No máximo, é tipo, ai, vou comer só um, não vou comer dois, né? Tipo isso. Mas, enfim, já escolhi, já achei. E agora, eu acho que eu vou escolher dois sabores. Vou ver se os dois têm os mesmos sabores. Pra gente poder comparar mais que um, né? Porque, né, às vezes um é muito bom, o outro é muito ruim. A gente fica nessa dúvida. Mas aí, a gente tira a dúvida com o segundo. Então, galera, é o seguinte. Acabei de escolher aqui. Os dois locais tinham o brigadeiro de churros e o brigadeiro gourmet. Então, já vou comentar o valor pra vocês, que eu sei que vocês amam saber os valores. Se eu não falo, vocês ficam bravos comigo. Na pior avaliação, o brigadeiro de churros custou R$4,10. O brigadeiro gourmet custou R$4,30. Já na melhor avaliação, tanto o churros quanto o brigadeiro gourmet custaram R$5. É caro, né? Tipo, imagina comprar R$100,00, R$500,00, um brigadeiro? Achei meio caro. Mas tudo bem, eu só vou comer um mesmo. Acabei de ver que os dois já estão a caminho. Ambos estão chegando. Enquanto a gente aguarda, vocês aguardam junto comigo. Já deixa seu like, comentem quais os próximos vídeos que vocês querem. Ó, chegou! E se inscreve nesse canal maravilhoso. Então, galera, já estou aqui com ambos. Eu vou mostrar eles de pertinho pra vocês verem todos os detalhes, que eu acho que é importante. E depois a gente começa o Nhamin Nhamin. Então é o seguinte. Este é o brigadeiro da pior avaliação e o brigadeiro de churros da pior avaliação. E aqui temos o brigadeiro da melhor avaliação e o brigadeiro de churros da melhor avaliação. Temos aqui ambos. Bom, então agora chegamos a uma parte complicada desse vídeo. Que assim, vai ser difícil provar esses brigadeiros. Eu nem queria comer um doce hoje. Não tô de TPM. Nem nada parecido. Mentira, não tô não. Mentira, talvez eu esteja um pouquinho. Mas enfim, bora começar que eu tô curiosa, quero comer. Vou fazer o seguinte. Vou provar o brigadeiro da pior avaliação e o brigadeiro da melhor. O churros da pior e o churros da melhor. Pra gente comparar certinho. Então vamos de brigadeirada, brigadeireida. Gente, eu vou fazer uma observação antes de mais nada. Do tamanho de um e de outro. A diferença é muito grande, né? Eu acho bem diferente. Vou provar. Gente, olhem que delícia esse brigadeiro. Ele desmancha na boca. Sério, absurdamente sensacional. Eu amei. Amei, 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 amei de verdade. Vou provar agora o de melhor avaliação. Nossa, eu tô chocada. Que brigadeiro bom. Sabe aquele que tu puxa e ele... Tô até salivando. Meu Deus. Meu Deus. Gente, eu vou até mostrar pra vocês a grande diferença entre os dois. Que não teremos foco. Nós teremos sim. Que aqui a gente não é vencido por pouco. Beleza, foco. Não vai ser você que vai me vencer. Olha a diferença. Dá pra ver o quanto esse aqui é muito mais cremoso. Parece que ele tá derretido. E esse aqui é mais duro, ó. Tipo, se eu aperto um e outro... Aqui só eu, né? Pra sentir apertando. Mas acho que deu pra vocês entenderem. Esse aqui, ele é muito mais seco. Ele é muito saboroso. O doce perfeito. Tipo assim... Nossa, muito gostoso. Mas esse aqui também é o doce perfeito. Com relação à doçura dele, assim. E a textura dele tá muito melhor. Gente, eu tô amando esses vídeos que a gente desmascara toda a galera que avalia as coisas ruins. E na realidade é uma delícia. Vai dizer? Os últimos eu acho que todos eu tenho preferido de pior avaliação. Gente, eu tô meio salivando um pouco, assim. Sabe quando tu come doce e fica... Eu tô assim. E agora eu vou provar de churros. Vou mostrar pra vocês também a diferença de tamanho. Que é grande também. O doce de leite é visivelmente diferente. Olha a cor de um doce de leite e do outro. Enfim, bora provar. Que delícia. Gente do céu. Sério. Olha esse doce. Ele literalmente está desmanchando. Nossa, muito bom. Muito bom. Até caiu. Tá desmanchando mesmo. Também, né? A cara inventa um docinho de churros. Um brigadeiro de churros. Qual a chance de ser ruim? Eu, pelo menos, assim... São muitas coisas que eu gosto muito. Bom, brigadeiro em si, né? E aí temos aqui o de melhor avaliação. Eu vou dar a minha opinião antes de provar. É, fisicamente falando. Esse aqui, ele é muito mais gourmet. Sabe aquele docinho de formatura, assim? Que são os docinhos lindos. Que ficam na exposição. Eles são lindos de olhar. Eles também são muito saborosos, óbvio. Mas eles são lindos, assim. Tipo, pra colocar numa formatura, por exemplo. Num evento social. Esse aqui, ele é muito mais apresentável. Ele veio, né? Com um negocinho branquinho. Ele é um negocinho durinho. Tipo, sabe? Isso não tem cara de brigadeiro. Porque ele é num formato diferente, olha. Ele já tem um formato que não é o redondo normal de um brigadeiro tradicional. Então, eu acho que é muito isso, assim. Meio que uma coisa muito mais gourmetizada. E aí, pra fazer, por exemplo, num formato desse. Eu já sei que ele vai ser muito mais duro. Porque ele tá durinho. Então, vamos lá. Bora provar. É gostoso também. Gente, não tem como. Olha a diferença de textura de um e de outro. Esse aqui, ele é duro, ó. Eu tô apertando ele com força. Ele é muito duro. Eu acho que é exatamente isso. Por ele precisar... Precisar não, né? Mas a proposta ser uma coisa mais bonita. Eles deixam ele mais durinho pra conseguir fazer um formato diferente e tal. E esse aqui, ele é o sabor mesmo. É o brigadeiro tradicional. Molhadão. Nossa, sério. É muita diferença. Muita diferença mesmo. E eu preciso admitir. Mais uma vez, neste canal, estamos desmascarando as avaliações. Porque, visivelmente, gostalmente, sei lá como é que chama isso. O gosto dele, saborosamente. O de pior avaliação dá de 30 a zero. De melhor avaliação. Juro. Ele é muito gostoso. Eu continuo salivando ao pensar nele. É muito gostoso. Muito saboroso. Um doce, assim... Nossa, delícia. Delícia. Tipo, se eu fizer algum evento aqui em casa hoje, eu faria com ele. Sem dúvida nenhuma. Aniversário, qualquer coisa. Bom, então agora vamos ler as avaliações, né? Pra gente entender o porquê que esse aqui ficou como pior avaliação. E este como melhor. Se a gente concorda, se discorda e etc. E tal. Pior avaliação. No meu caso, melhor avaliação. Lucy, uma estrela. Brigadeiro duro. Não gostei. Gente, não é possível. Deve estar trocado. Não é possível. Gente, sério. Tem vezes que eu juro que eu penso que está trocado. Eu só tenho certeza absoluta que, tipo, esse aqui, por exemplo, tem a marca embaixo. E eu sei o local onde eu comprei. Que é o mesmo que está escrito aqui embaixo. Vem com a sacola. Esse aqui veio também com a sacola com o nome e tal. Porque senão eu ia falar, nossa, eu que fiz confusão. Juro que tem uns dias que eu acho que eu que fiz confusão. O da empada, eu achei que eu tinha feito confusão. Eu fui até conferir a sacola. Eu fiquei, tipo, nossa, gente. As pessoas são muito maldosas com umas comidas tão saborosas e gostosas, tipo. E com certeza deve ter gente que compra pela avaliação. E aí nunca vão poder sentir o sabor daquela empada deliciosa, maravilhosa. Desse brigadeiro incrível. Sabe? Triste. E é por isso que eu estou aqui, não é mesmo? Pra gente defender os lugares com as piores avaliações. Ou também, se eles forem de pior avaliação, se for ruim mesmo, a gente fala também. Cani, uma estrela. Pedi vários sabores e não gostei de nenhum. Parece que é feito sem leite condensado. Eu pedi dois sabores, amei os dois. E eu sinto perfeitamente o gosto do leite condensado, a textura do leite condensado. Achei perfeito. O difícil é que tudo que eu leio aqui eu vou, né? Não! Eu realmente amei muito. Eu não vou concordar com vocês. Maria, uma estrela. Brigadeiro de churros com doce de leite horrível. Vou nem comentar. Pedrinho, uma estrela. Brigadeiro duro, parece velho. Gente, é que assim, é muito complicado também, né? Vai que a pessoa deu azar de no dia pegar um brigadeiro velho. Eu peguei um novo e tá maravilhoso. Então agora vamos para o de melhor avaliação. Charles, 5 estrelas. Os doces são sensacionais. O docinho de churros é surreal. Ele é gostoso. Ele é muito saboroso. Porém, eu não gostei da textura dele. Achei ele realmente muito duro. Tipo, é que tamanho eu estou comparando com esse, sabe? Talvez se ele simplesmente chegasse aqui em casa eu ia amar. Sem ver defeitos nele. Mas realmente, comparando um com o outro, eu acho ele, sabe, pouco... Juliana, 5 estrelas. Brigadeiro com a consistência perfeita, super indico. Não concordo. Eu gosto de brigadeiro assim. Eu gosto de brigadeiro normalzão, tradicional mesmo. Eu achei esse aqui mais duro, mais gourmet, que nem eu comentei com vocês. César, 5 estrelas. Indico para ocasiões importantes. Os doces são impecáveis. Bingo! É exatamente isso que eu comentei com vocês. Que para uma ocasião especial, para festas, para eventos, eles são lindos. Eles são muito bonitos de tu ver numa mesa de doces, entendeu? Tipo, esse churros, ele é todo diferente. Ele não é assim, uma bola, sabe, normal. Só que com relação a sabor, eu particularmente prefiro muito mais ter sabor do que beleza numa comida. Mas concordo com o César, que para ocasiões importantes, ele é realmente impecável. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag Brigadeiro, que eu vou deixar um coraçãozinho para todo mundo que ficou até o final. Beijo, meus amores. Amo vocês.